Música Ai, com a breca! Já sabem, vem hoje na primeira página do público que duas zonas de Lisboa estão a afundar. E qual é a novidade, doutor Conde? Alvalade já está debaixo d'água há que tempos? E Benfica também está quase. Não, ó Silva, as zonas que estão a afundar, pá, são laranjeiras e via longa, pá. Ah, é? E o que é que isso importa? Importante é aqui a mindset do JN, olha. O FQP exige 7,9 milhões pelo caso, o Túnel da Luz. Ui, isso ainda vai dar muita luta, pá. Estamos de mangueiros. Olha, nem de propósito, acabou de chegar o nosso homem da luta. E só dizem quem? O E-Primadio Lopes, a peça do homem do Bolívio! Ache! O diário da luta não acaba aqui. A luta não passou à final, mas a luta é campeã, que ninguém tenha dúvidas disso. Então não é que os homens da luta foram eliminados do Festival da Eurovisão, caraca? Acabou-se, pá. Olha, este ano não aposto em mais nada. Apostei no Benfica, apostei nos homens da luta, apostei no Cavaco. Mas o Cavaco venceu. Pô, o problema é que eu tinha apostado que ele não chegava às eleições. Ai, mas confesso que apesar de poucas hipóteses, eu estava torcendo pelos homens da luta. Com franqueza, menina Gina. Como se alguma vez trouxéssemos a vitória de Dusseldorf. É o que eu digo, camaradas. Portugal, pá, dá-se sempre mal, cada vez que vais jogar à Alemanha. Ai, mas cantaram em português. Isso já não foi mal. Sim, porque a maioria dos países canta em inglês e não na sua língua oficial. Olha, isso para mim, pá, devia ser considerado batota, pá. Representar Portugal a cantar em inglês, pá, é como levar uma G3 para uma competição de tiro ao prato, pá. Ah, bem precisámos de promover a nossa língua. Com indivíduos a destruí-la todos os dias, como o Jorge Jesus ou o Eduardo Catroga. Aliás, hoje no jornal I, ele até disse que a mulher dele vai ficar envergonhada quando sair com ele à rua. Oh, pá, políticos, pá, que podem parecer humoristas. Mas esse, pá, é o que está mais esperto do Fernando Rocha. O Eduardo Catroga? Que ordinário! Nunca pensei a ouvir a palavra pen... Pente... Ah, bom, não interessa. Da boca de um político. Ah, isto não me surpreende nada. Num país com autarcas de nível do Afelino Ferreira Torres e do Valentim Loureiro, só me admire que demorou tanto tempo. Ao menos, os homens da luta não recorreram ao palavrão. Olha, eu só não percebo, pá, é como é que ficámos atrás do Azerbaijão. Oh, Sr. Náguas, vai desculpar-me, mas esses tipos tinham um arranjo fantástico. Pois tinham, tinham. Um arranjinho com o júri, só pode, pá. O Azerbaijão deve ficar ali entre valadares e golpeares, pá. Oh, Sr. Águas, isso é simples. O Azerbaijão fica entre o Mar Cáspio e a Arménia. Oh, deves estar a pensar que me enganas, oh rapazola. Olha, agora diz lá isso, mas sem consultares o iPhone por baixo aí da bancada. Azerbaijão. Palavra de honra. Nem soa um país, soa mais a petisco de verão. Olha, animais, saem meia dose de Azerbaijões à Abilhão Pato. Que humilhação. Preferia perder para um grupo de música pimba do que para uma entrada de uma marisqueira. Para mim, o problema foram os cartazes. Lá na Alemanha, assim que vem alguém com cartazes na rua, correm logo com eles à mangueirada. Bom, pelo menos foram lá contar aos outros a miséria deste país. Oh, Silva, mas se eles queriam mesmo mostrar o Estado, pá, a que este país chegou, pá, tinham tocado uma música do André Sardê, pá. Houve, até tinham pena de nós, pá. O André Sardê tem muito mérito musical, é agradável. Olha, agradável são os chabinetes, oh, seu conto. Ele pode ter o mérito musical que quiser, desde que o faça, pá, a mais de 100 metros do meu autorádio, pá. Vamos perguntar ali ao nosso professor Marcelo o que ele pensa disso tudo. Oh, Jecas, manda-lhe uma aposta de cabala sobre o Festival da Eurovisão. Ah, ah, menos, B, 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 mais, B, B, menos. Olha, o Jecas está outra vez a dizer os ratings das agências. Deixa cá apontar. As fotografias mostram como estava a escola da Fontinha, desocupada e vandalizada desde há cinco anos, e revelam como ficou depois. No blog do coletivo, podem ver-se os cartazes das inúmeras atividades que tentavam ocupar a comunidade. Olá, ocupa-se. Bem, vou ter de trancar o café central a cabeado, que é para estas entalhas não vir para aqui a dormir no balcão. Oh, Silva, não digas isso, pá. Tu já viste por acaso, pá, a remodelação aí que os drogados fizeram... Oh, cupas. Que os oh, cupas. Pronto, fizeram naquela escola, pá. Olha, parecendo que não, os oh, cupas são o querido que mudei a casa dos pobres, pá. É, pois aqui a única coisa que muda diariamente é o preço da bica. Mais nada. Até vou botar três cadeados. Oh, Silva, queres afastar esta malta hippie, pá, as coisas de mostrar um cadeado, pá. Olha, mostra-lhes antes um shampoo e um gel de banho, pá, que eles pisgam-se logo daqui para fora, pá. Oh, 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 eu peço desculpa, mas qual é o vosso problema com desalojados que necessitam de habitação? Eles só ocupam casas que estão no abandono. Fazem ideia de quantas é que existem neste país. Mas já a contar com as casas do Benfica? Oh, Silva, está caladinho, pá. Em dias de jogo, é melhor sinal ver uma casa do Benfica vazia, pá, do que o calor da noite ou o Paganini a abarrotar, pá. Ai, Deus me livre de ocupar uma casa abandonada. Sabe-se lá o que é que já se passou lá dentro. Olha, isso pode perguntar à Mademoiselle Zina, que ela volta e meia atende clientes em prédios abandonados. Ah, sim? A Zina também faz requalificação de prédios. Cada vez percebe menos da psicologia moderna. É, é uma espécie de terapia da confrontação. Eu levo os meus clientes a locais traumáticos, sabe? Por dia até fazia um traumatismo crâniano, caraca. Oi? Vibrando. Alô, queridinho? 45 segundos esquerdo? Lá estarei, daqui a uma hora. Mais uma terapia? Parabéns da saúde mental. Olha, lá está o chefe do ministro Pintelho a falar. Nós assumimos, eu assumo o compromisso, de pôr as finanças públicas do país em ordem. Nós vamos arrumar a casa e vamos arrumar o Estado. O Paço Escoelho diz que quer arrumar o Estado, mas o que ele quer mesmo é arrumar com o Estado. Ele e o catroga, pentelhinho, vão privatizar tudo o que se mexe. Mas não deem ouvidos a este, secredistas. Se os amigos do Sr. Félix estivessem no poder, até aqui o café central era nacionalizado. Olha, ainda me lembro do verão quente de 1975. Libra! Olha, verão quente, pá, vai ser o deste ano. Já há previsões da meteorologia? A camada do ozônio? Sei lá, pá. Olha, eu estou a falar é do meu táxi. Com austeridade, pá, não tenho dinheiro para arranjar o ar-condicionado, pá. A turistada também gosta de calor, né? É por isso é que eles vêm cá. Se pudermos ir daqui para Madrid, em vez de ir em alta velocidade e em TGV, se pudermos ir em pendular que custa três vezes menos, nós vamos de pendular que vamos bem. Acho muito bem. Para quê um TGV? Andamos em despesas inúteis estes anos todos. E por isso chegámos a este Estado de penúria. Mas um comboio pendular como quer o Passos Coelho também me parece mal. Se tiver o mesmo bar do pendular Porto-Lisboa, as pessoas morrem de fome quando chegarem a Madrid. Olha como aqui as tuas francesinhas, pá. Aliás, isso que tu serves, pá, nem devias chamar-se francesinha, mas sim Sudã-nessazinha, pá. No Sudão é que está uma larica que mete dó. Ah, Sináguem, você gosta de ser politicamente incorreto ou apenas parvo? Sou apenas parvo. Sais porquê, camarada? Por vir aqui todos os dias ao café a ouvir-te falar. Estamos a falar do TGV. Vá lá, tenham calma. Oh, Gina. Eu contigo é que fazia um comboio. Podes estar quietinho, porque não somos compatíveis, tá? Tu és um comboio a carbão. Agora já percebe porque é que o Dr. Kondo é contra o TGV e os gajos públicos Mas defende os submarinos do Paulo Portas, não é? Vocês do bloco só sabem aborrecer as pessoas Diga lá Quando o país for ao fundo, a única coisa que se vai safar foi o que mandou o país ao fundo Olha, esta até vou pôr no meu blog, não pergunto ao Félix Mas ouça lá, ó Félix Como é que você se atreve a comparar os submarinos com o TGV? Porquê? Isso é um disparate de escala de custos? Ah, não lhe dou ouvidos, ó seu Kondo Aqui o jovem, pá, não percebe népia de geografia, pá Não sabe que não se pode fazer ligação Lisboa-Madrid-Submarino Agora, um Lisboa-Barcelona, pá, já dava e até era fechola, ispá Agora, não me falem a mais de comboio, ispá, por favor Mas porquê? Não gosta? Ou será, mas nunca andou de comboio? Só porque não gosta de conversar o seu comboio, ispá Realmente, conheço-te há um montão de anos Tantos como os anos que o Benfica não ganha uma taça europeia E não me lembro de uma única vez de me falares em comboio É só táxi, só táxi, só táxi Bem, vocês devem estar a gozar com a minha fronha, pá, só pode Claro que já andei de comboio, pá Apenas não gosto de comboios, pá Calma, pronto Ele está ficando um pouco nervoso, coitadinho Sim, pá Já andei uma vez de comboio, pá Era puto, pá Foi há muitos anos, pá Ainda foi no popular, pá Foi no comboio fantasma e... Como é que eu visei de dizer, pá? Está precisada ajuda, água Olha, se calhar precisava de uma terapia da confrontação, sabe? Que este tema não é fácil para mim, pá Tu não te metas com as terapias da Gina, ah? Segue, mas é com essa história tipo TBI Olha, foi assim, pá Eu tinha seis chaneles, pá E estava no comboio fantasma, pá E eu peguei um sujo com o monstro, pá Com uma cara assim, tipo a do Silva, pá Fiquei traumatizado de tal maneira, pá Que desde aí nunca mais consegui andar de comboio, pá Pronto, pá, é isto, pá Muitos taxistas têm traumas da guerra colonial Aqui o Sr. Águas teve um trauma com o comboio fantasma É por isso que os taxistas são quase todos do Benfica São uns tristes Tu é que és um triste, ó Silva? Acreditas em tudo, pá? Também é natural, pá Estás habituado a ouvir as historietas do teu presidente, pá Sobre o apito dourado O que é que foi, pá? O Sr. Águas até tem jeito para a tour, sabia? Não tanto quanto os jogadores do Benfica Quando se atiram para o chão Olha, o TGV, Lisboa-Madrid Se for construído, é que vai ser um comboio fantasma E o monstro que nos vai aparecer à frente É a cara do José Sócrates Eu estou a treinar, pá Para ver se entra aí num grupo teatro amador, pá Ai, Sr. Águas, eu fico muito contente Por ver que tem um gosto pela cultura Ionesco, Aralpinter, Brecht O que é isso, pá? Eu quero é praticar o teatrismo, pá Porque isso é bom para a minha profissão, pá Oh, meça Agora não estou a perceber Se esta minha história fosse contada por mim Ao volante do meu táxi, pá Vocês chegavam ao fim da viagem Tão comovidos, tão comovidos, pá Que me davam ali uma gorjeta para cima do meu lúrde, pá A malta gosta dos coitadinhos, pá Olha, então aconselho-lhe a ir para a mesma escola de teatro que o Sócrates Já viram as sondagens? É o que eu digo A malta gosta dos coitadinhos Por acaso não sei O meu suporting está sempre a fazer-se de coitadinho E nunca vai a lado nenhum Somos um partido de causas A favor dos homens, dos animais e da natureza E isso é importante, fique bem claro Ai, às vezes até nos esquecemos que existe o partido dos animais Olha, eu com este menino aqui ao lado nunca me esqueço Ah, mas o que é que eles vão prometer? Baixar o IVA das rações e comidas para os animais? Vamos perguntar ao nosso professor Marcelo Oh, Zecas, manda aí uma aposta mirandesa sobre o partido dos animais É uma vista Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau